Nós fizemos uma reunião, hoje nós vamos ser recebidos pelo presidente, conversar não arranca pedaço, e eu temo que o governo equivocadamente continue a encaminhar as reformas. O governo já criou muita dificuldade para a reforma da Previdência, já inviabilizou o refis, não teve adesão absolutamente nenhuma, e se continuar dessa forma, com essa influência, o governo vai inviabilizar as outras reformas, trabalhista, tributária, você discutir reforma tributária aumentando carga, isso não tem sentido.